E aí, Piazada! Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Show de bola! Piazada, eu me enganei, Piazada! Pois é, eu errei aqui no mapa BR-163-MS. Eu coloquei, eu mudei o calendário para o calendário BR sem querer e fiz a apresentação pra vocês, tá? Então, quero esclarecer o mal-entendido que aconteceu aqui, né? Eu acabei trocando o calendário desse mapa aqui e não me toquei, né? E daí acabei entrando e apresentei ele como se tendo o calendário BR, mas não, ele não tem o calendário BR. Eu acabei modificando aqui. E, inclusive, quero aproveitar o vídeo aqui e mostrar pra vocês como eu fiz essa mudança, né? Como eu incluí o calendário BR aqui nesse mapa. Vou mostrar o passo a passo pra vocês, inclusive, né? Vou deixar o link do calendário que eu vou utilizar aqui pra vocês estarem baixando. É pra quem é do PC, né? Consegue fazer isso. Infelizmente, o pessoal do console não vai conseguir mais quem é do PC. Se quiser modificar o calendário para o BR, esse que eu vou apresentar aqui, vai poder fazer em todos os mapas. Só seguir o passo a passo que eu vou fazer aqui, né? Que eu vou mostrar aqui, tá? Que vocês vão poder estar fazendo. Inclusive, vou deixar um bônus no final pra vocês, tá, verdade? Não fique ligado e não perca nada pra não terem dúvidas na hora de fazerem o calendário de vocês, beleza? Então, assim, pesada. Vamos já explicar o ocorrido aqui desse mapa aqui, né? Esse mapa, infelizmente, ele não é calendário BR, tá? Tá aqui, ó. Eu ajeitei agora, né? Então, me desculpa, pesada, foi erro meu, foi sem querer, foi sem querer, não era a minha intenção fazer isso, tá? Então, me desculpa, o mapa, ele é padrão do jogo, tá? Mapa padrão do jogo. Agora, ele está certo aqui, ó. Padrão do jogo. Aquele mapa que eu apresentei no vídeo era o meu mapa. Meu mapa não, meu calendário. Meu calendário BR que eu fiz para alguns mapas meus. Quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu jogo, né? Fiz alguns vídeos, enfim, fiz algumas séries no Recanto da Alvorada com o mapa, com o calendário BR. Porque eu peguei um calendário e modifiquei o mapa para um calendário BR, tá? E acabei mexendo essa semana, né? Essa semana eu estava mexendo nesse mapa, melhorando, corrigindo algumas coisas, mudando algumas coisas, incluindo algumas coisas. E pensei comigo, vou colocar esse mapa no meu save do Elm Creek, né? No meu primeiro save lá que eu jogo do Elm Creek, o mapa padrão. Vou lá fazer isso, né? Aí, o que que eu fiz, né? Eu peguei, deixa eu minimizar aqui. Eu peguei e coloquei essas coisas que podem sair, não quero esses que. Porque, no base do jogo, eu incluí o meu calendário na base do jogo. Eu tenho o meu, esse aqui é uma pastinha com o meu calendário aqui, o mapa growth. Esse aqui é o meu calendário que eu uso. Vou deixar esse arquivo para vocês baixarem na descrição para quem quiser instalar, tá? Então, acompanhe. Tá aqui, ó. Tá incluído algumas culturas novas aqui. Mileto, Black Bean, Feijão Preto, Pinto Bean, Feijão Carioca, Pinto Bean e daí passa para os padrão. Ah, e tem café também, né? Incluído aqui. Mas esse é só o calendário, tá? Não tá incluindo a cultura. Então, se você colocar esse arquivo aqui, você não vai incluir a cultura no seu mapa. Mas se ela já tem essa cultura lá, ele vai seguir esse calendário de plantio. Ah, calendário de plantio e colheito, beleza? Se não tem, não tem problema, não vai acontecer nada. Tá? Simples assim. Então, eu peguei esse aqui e eu coloquei na base do jogo para modificar, para, enfim, para usar no meu save lá do Elm Creek. Mas eu não imaginava que os mapas novos que eu colocaria, e os jogos que eu baixasse, iria usar esse arquivo aqui como base do calendário. Até porque eu tenho aqui, deixa eu abrir, alguns exemplos aqui. Eu tenho aqui o Recanto do Alvorada Calendário BE, que é o meu Recanto do Alvorada, que eu modifiquei o calendário. Ele vem assim, uma pasta XML aqui. Nessa pasta XML, você vai encontrar o... Onde é que tá? Maps Broach. Broach é de crescimento. Crescimento, estágio, enfim. Refere-se aos estágios de crescimento. Estágio 1, plantio, até colheita. Então, é o crescimento, não é o clima. O jogo entende de duas formas. Tanto que se a gente for aqui ver o calendário, nós temos o março, abril, maio, junho aqui, com os... Enfim, o hemisfério norte, o clima, inverno, verão, enfim. E o calendário de plantio. O jogo faz essa diferença. Então, a gente pode mudar isso aqui tranquilamente. Mas, eu tenho um bônus para vocês que eu vou deixar no final aí, pessoal. Então, fique ligado. Vamos mudar o clima também, tá? Vou mostrar para vocês. É bem simples, tá? Não sei como que a gente não pegou antes aí, mas, enfim. Eu coloquei esse calendário e eu achava que todos os mapas... Eu achava que todos os mapas que viessem, ele viria com essa pastinha XML ou viria aqui dentro. Deixa eu ver aqui. Ó, temos o Sucuri Map aqui. Deixa eu só minimizar aqui a minha câmera. Cadê a minha câmera? Deixa eu tirar aqui a minha webcam, beleza? Né? Sucuri Map, tá aqui. E ele tá aqui dentro. Ele tem o Grotes, né? Ele tem o dele aqui, ó. Tá aqui, ó. Maps Grotes, tá? Ele tem o dele, né? Recântico da Alvorada tem e tá aqui, ó. O XML e tá aqui dentro, tá? Então, alguns mapas, mods aparecem, o XML e vai tá aqui dentro. Outros, no caso, o do Sucuri Map, ele não tem... Deixa eu só voltar, ó. Ele não tem a pastinha XML. Mas você vai encontrar ele aqui, Maps, e vai tá aqui dentro, né? Map Grotes. Esse Fruit Type, se eu não me engano, é das culturas, né? Aquelas texturas, enfim, de cultura. A textura do milho lá plantado e tudo mais, né? Os estágios. Fill Tape são os preenchimentos, né? Calcário, pedra, enfim. Tudo que você coloca dentro dessas carretas. E por aí vai, tá? Então, cada pastinha dessa é alguma coisa, né? Que nem, ó. Vamos abrir aqui o XML do Grotes, né? Do crescimento, ó. Então, você tem aqui escrito, né? Para o trigo. Então, no período 1, ele vai estar nos estágios 13 e 4. E depois, quando passar para o período 2, ele vai ganhar mais um. Tá? E o 4 e 5, ganha mais um. E assim por diante. Esse é o crescimento, né? Os estágios de crescimento das plantas, tá? Então, se eu modificar, se eu colocar o meu arquivo aqui dentro, ele vai fazer essa mudança. Aí, o que que eu fiz, né? Eu achei que mudando lá, não iria interferir. Porque, como eu falei, não iria interferir nos mapas novos. Aí, para achar, para achar, você vem... Eu tenho na Epic Games, né? Então, para achar onde o teu jogo está instalado, para você pôr o calendário, né? Se você quer modificar os mapas padrões, você vem aqui nos três pontinhos. Nós temos isso, quem está na Epic Games, vem gerenciar e vem aqui abrir local de instalação. Ah, então aqui meu jogo está instalado, né? No Programas Files, né? Arquivos de programas, Epic Games, Farm Simulator. Aqui, você vai encontrar Data, Maps. E aqui, você tem o mapa alpino, francês e o mapa americano, que é o Worm Creek, né? Quem tem na Steam, vai estar provavelmente em outro lugar aqui, né? O Programa Files, Steam, enfim, né? Enfim, você vai lá. E aqui, nós temos, então, o Maps Road, ó. Tá aqui, ó. Maps Road. Aí, o que que eu fiz, né? Peguei a minha pastinha lá, deixa eu só abrir aqui de novo. Peguei a minha pastinha, vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar, né? Deixa eu só, ó, mostrar aqui. Preste atenção aqui no nosso calendário, ó. Então, temos aqui o calendário, tá? Março, abril, maio, junho, né? E tá aqui certinho o plantio, enfim, padrão, tá? Então, preste atenção aqui. Vou fechar o jogo pra reiniciar o jogo, ok? Pra gente poder modificar aqui, a gente tem que reiniciar o jogo, beleza? Voltando aqui, eu copiei, né? Simplesmente eu copiei. Esse aqui já está alterado, é o meu, né? Tá o meu, inclusive eu tenho o backup aqui dos padrões do jogo, né? Aqui tá o padrão do jogo, né? Então, eu copiei esse aqui que eu tenho alterado. Vocês, se forem baixar lá do arquivo que eu vou mandar, ele vai zipado. Então, vocês têm que descompactar pra vocês pegarem essa pastinha aqui do bloco de notas, né? Copiar, ir lá no mapas growth e colar. Substituir no destino. Pronto, substituiu. Aqui tem detalhes, tá? Coloque com o mesmo nome. Então, ele já vai, né? O arquivo que eu estou enviando, ele já vai maps growth, tá? Certinho como é o padrão do jogo. Como tá aqui no padrão do jogo. Porém, há mapas, há mapas que tem o seu próprio, próprio arquivo de calendário, né? De crescimento, lá no seu, no seu arquivo compactado, tá? Lá dentro. Ele não vem buscar esse arquivo aqui. Então, esses mapas, se vocês quiserem mudar, vocês vão ter que abrir, né? Aqui, que nem eu falei aqui, cadê? Que nem aqui, ó. Vocês vão ter que abrir e encontrar o growth map. Esse aqui não tem. Qual que é? Esse aqui. Esse tem, né? Tá aqui no XML. Vocês vão ter que encontrar aqui e substituir ele aqui, tá? Pra substituir ele aqui, é bem simples. Já vou até mostrar pra vocês, tá? Tá aqui. Vou abrir aqui dentro. Ele zipado mesmo, não tem problema. É só arrastar ele aqui pra dentro, ó. Pronto. Pronto. Modificou. Tá certinho, tá? Porém, tem que estar com o mesmo nome, né? Se não tiver com o mesmo nome, ele não vai reconhecer, tá? Coisas que podem ocorrer, que eu já vi. Três situações que eu já vi. Maps, growth, sem os. Map, growth. E já vi só growth. Só vi só growth. Então, você vai ter que pegar aqui e apagar, enfim, mudar o nome. E colocar o nome corretamente, porque senão ele não vai puxar o arquivo, beleza? Então, já instalado aqui no padrão do jogo. Todos os mapas, alpine, francês e o americano, ele vai puxar esse calendário aqui, que eu instalei agora aqui. Então, se eu abrir um save novo lá no Elm Creek, ele já vai puxar o meu calendário. Eu não fazia ideia que mapas, modos, que nem eu já falei. Eu não fazia ideia que mapas, modos também puxaria aqui, até porque os que eu tinha visto, ele tinha o seu próprio aqui, né? Que nem esse aqui do calendário do Recando Alvorado que eu modifiquei. Agora eu descobri que alguns mapas, alguns mapas puxam o padrão que vem daqui, né? Que puxa o que vem, o que tá instalado na base do jogo. Ah, então isso é novo. Eu, como vocês sabem, eu não sei fazer modi, então isso aqui pra mim é tudo novidade. Estou aprendendo agora, tá? Então, eu estou aprendendo agora. Eu vou reiniciar o jogo pra gente ver como ficou lá o calendário, lá agora no BR-163, beleza? Ó, de volta aqui, então, né? Agora vamos conferir a mudança. Apesar de que estamos aqui no sítio e tá aqui, ó. Sítio não, né? No mapa BR-163, ó. Tá aqui, ó. Calendário modificado, né? Os estágios, a cultura está com, enfim, modificado o plantio e a colheita, tá? Esse aqui é o que eu fiz, ó, tá? Modificado, tá? Mas, né, os meses não, né? Os meses ainda continuam lá do Hemisfério Norte, tá? Ainda continuam lá do Hemisfério Norte, tá? E esse aqui eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem. Esse é o mapa, é um dos mapas modi que puxa o arquivo do calendário lá do... Lá da onde que o jogo está instalado. Mas, como eu mostrei já pra vocês, alguns mapas mods têm o seu próprio, né? Por mais que seja padrão, o calendário seja padrão, mas ele tem o arquivo dele no seu próprio mod, né? No seu próprio arquivo zipado, né? Ele já tem o seu calendário lá dentro do seu arquivo mesmo. Mas alguns, pelo que eu vi, né, puxam, então, da base do jogo. Até então eu achava, né, quando eu mudei lá, eu achava que iria apenas mudar os mapas padrões, tá? Mas, beleza, né? Foi um erro, me desculpa, né? Vou pedir desculpa de novo aí pra um erro. Foi sem querer, eu não sabia. E eu, quando vi isso aqui, nossa, fiquei feliz da vida. Falei, nossa, que show, né? Temos um calendário BR aqui pra console, né? Falei, nossa, tá louco de bom. E como eu tava meio apurado, fazendo umas coisas aqui, eu acabei não prestando atenção aqui nos detalhezinhos. Muitos anos depois eu fui, né, vendo os comentários do pessoal aí no vídeo. Eu falei, mas peraí, deixa eu ver de novo. Fui lá ver o vídeo, olhei. Aí eu falei, não, mas peraí, mas eu mudei aqui a colheita da azeitona aqui também. Falei, mas eu acho que é meu isso aqui. Daí eu comecei a pensar. Falei, não, eu acho que aquela alteração que eu fiz tá influenciando aqui. Daí hoje eu vim dar uma olhada, conferir realmente. Realmente foi um erro. Então, tá aqui, ó. Agora, né, eu vou modificar. Aqui, vou mostrar pra vocês como se modifica, então, os meses, tá? Isso aqui, meu zado, é algo muito simples, né? Vou dar os créditos, inclusive, para o Lost e o Luan Tavares, se eu não me engano. Acho que era o Luan Tavares. Eles fizeram um vídeo mostrando como modificar e como fazer um calendário, tá? Aprendi com eles como modificar o clima aqui, né? O clima, mudaram os meses aqui, aprendi com eles, tá? Então, vamos falar agora aqui rapidinho como que é, que se faz, tá? Também, né, você vai ter que reiniciar o jogo, sair, fechar, reiniciar o jogo, né? Pra, pra surtir efeito. Quero mostrar um detalhe que eu notei pra vocês. Não sei se aqui vai mudar, mas pelo menos no meu mapa do, no meu mapa do, do Almequik, mudou o sol. A posição em que o sol se põe, né? Nasce e se põe, né? Óbvio, né? Você está mudando o negócio ali, mudando do Hemisfério Norte pro Sul. Vai mudar a posição do sol. Então, atenção para o sol que ele está nessa posição aqui. Depois nós vamos entrar e vamos ver onde ele vai ficar. No meu Almequik, mudou, tá? Tá, tô de novo aqui onde que o jogo está instalado. Só pra mostrar um negocinho aqui pra vocês, tá? Então, o calendário, né, está aqui. Vai ser usado para todos os mapas aqui. Porém, cada mapa americano, francês e alpino tem um arquivo de clima separado. Cada, né? Você sabe que, se vocês não perceberam, mas o mapa alpino, ele neva muito mais que o mapa americano. Se vocês jogarem lá, vocês vão ver que no inverno vai ter muito mais neve que aqui, tá? Então, cada mapa tem o seu clima. O arquivo do clima é esse aqui, ó. O Environment. Sei lá como se pronuncia esse negócio em inglês, né? Mas é esse arquivo aqui. Environment, tá? Tá aqui, ó. Esse aqui, esse arquivo aqui é o que vai modificar a iluminação, a quantidade de chuva, quanto... Se você mudar aqui, eu nem sei como é que funciona esse traço aqui, mas se você mudar essas coisas aqui, você pode fazer chover o dia inteiro, o ano inteiro. Ou fazer nevar o ano inteiro, entendeu? Aqui você muda a iluminação, você pode deixar ficar escuro o ano inteiro, entendeu? Nunca clarear na vida e por aí vai. É aqui que você vai fazer, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, cada mapa você vai fazer o seu, tá? Cada mapa tem o seu aqui, ó. Mas, o calendário de cultivo, ele vai puxar aqui. Deixa eu só ver um negócio aqui, se eu não tô esquecendo pra passar pra vocês, é... Eu acho que não. Isso aqui, tá. Então, eu vou minimizar minha câmera aqui, porque eu tenho que abrir o BR-163 aqui pra mudar pra vocês, né? Então, tá aqui, ó. Ah, não. Antes, sim, eu já tava esquecendo. Antes, eu também tenho aqui, ó. Então, só pra mostrar, eu tenho, né, um arquivo meu com neve e sem neve, tá? Tá aqui. Esse aqui vai junto, hein? Eu vou deixar no arquivo que eu vou mandar o calendário. Eu vou mandar esses dois aqui. Esse aqui, que tá aqui, com neve, é o clima do mapa americano, Belmi Creek. Eu gosto daquele clima, tá? Ele neva um pouquinho, ele não dá tanta neve, ele não acumula tanta neve no chão, né? Se vocês notarem, é poucos anos do jogo que você vai ver acumular neve no chão. Mas ele deixa branco o gramado. Então, eu até acho interessante, porque eu associo com a geada, né? Nossa região sul aqui, todo ano, no inverno, dá a geada, né? Então, aquele branco eu associo com a geada. E tem também regiões que nevam. Então, fica, gosto disso aqui. Essa aqui, sem neve, é o clima do Recanto da Alvorada. Esse aqui é sem neve, porque o Recanto da Alvorada, o próprio criador do mapa, tirou a neve, tá? Então, vai os dois, tá? Mesmo detalhe, colocar no mapa. Você tem que, né, deixar só o environment, né? Você tem que apagar aqui o, enfim, esse entre parênteses aqui, né? Vai ter que apagar aqui pra não ter problema, né? Senão, no caso daqui, deu a ver. Entre parênteses se apaga, tá escrito aqui, entendeu? Eu agora fico aqui me enrolando, né? E pronto. E tem o salvo aqui os padrões do jogo. O environment, mapa americano e o calendário, beleza? Então, pra modificar, você vem aqui e encontra o environment, né? Mesma coisa, o mapa BR aqui, ele vai estar aqui dentro. O Recanto da Alvorada, ele vai estar no XML, que nem eu falei, é os lugares que pode estar, tá? Então, você vai encontrar, environment, tá aqui dentro, o mapa BR. Vou mudar, ó, aqui o mapa BR pra mostrar pra vocês. Deixa eu encontrar, environment, aqui, ó. Vou abrir aqui mesmo pra mudar. E ele está aqui, ó. Ó. 22.1. Latitude. Tá? Latitude, ó. Por padrão, esse número aqui vai ser 40.1, 40.3. Deixa eu abrir aqui o do Recanto da Alvorada pra mostrar pra vocês se aqui tá mudado. Ah, não, esse tá com o meu já, ó. Já tá com o meu, menos 25.7. Tá? Mas, por padrão, ele vai estar 40.3, tá? Esse aqui tá 22.1. O único detalhe que vocês têm que fazer aqui é pôr isso aqui, ó. Sinalzinho de menos na frente. Só isso. Só isso. O meu eu modifiquei no calendário aqui. No meu eu modifiquei. Coloquei menos 25.7, que é a latitude da minha região. Não vi muita diferença. Deixar aqui menos 40 ou menos 25, não vi muita diferença. Ah? Mas acabei colocando, né? Procurei lá no Google Mapas qual que era a latitude da minha localização e coloquei, né? A única... O único detalhe que você tem que fazer é deixar um sinal de menos na frente. Salvar, né? Obviamente. Aqui. Aqui. Sim. Salvei. Eu já tava em 22.7, a latitude, né? Eu só coloquei o sinal negativo. No Alme Creek, tava 40.3, se não me engano, positivo. E eu coloquei a minha latitude, que era menos 25.7, tá? E ele mudou completamente a direção. O sol cruzava de um lado pra cá. De repente eu vi que ele tava do outro lado aqui, atrás. Ah, ó. Ele tava assim o sol. Mas vamos para o calendário, né? Vamos para o calendário. Tanto, ó, que quando... No Alme Creek, quando eu olhava, né? O sol, você olhava para o... Quero ver? Era pro... Norte. Olhava pro norte. Não, era no sul. Desculpa, era pro norte. Quando você olhava pro... Não, peraí, eu tô me confundindo. Eu olhava pro sul. Olhava pro sul, o sol cruzava do leste. Por exemplo, se o sul é aqui pra cima, eu olhava do leste. Do leste para o oeste, o sol cruzava aqui embaixo. Aí agora, lá no Alme Creek, eu olho para o norte e o sol tá cruzando aqui. Do leste para o oeste, né? Daí você vai lá no Alme Creek, o sol, ele cruzava aqui embaixo. No sul do mapa, quando você abriu o PDA. E agora ele tá cruzando aqui na parte norte do mapa. É assim que ele tá cruzando agora lá. Quando você olha no PDA. Então, vamos nos calendários. Aqui, ó. Agora o calendário, né? O calendário continua o mesmo, né? Que eu coloquei lá. Porém, os meses modificou, ó. Os meses modificou, né? Começava aqui com março. Março, abril, maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro. Agora não. Agora eu coloquei, né? Aqui não muda nada, né? As estações, né? Inverno, verão, aqui não muda nada. Então, você só mudou. Mudando a latitude de positivo para negativo. Você mudou os meses. Então, agora, início da primavera, setembro, meio da primavera, outubro. Final da primavera, novembro. Início do verão, dezembro. Meio do verão, janeiro. E assim sucessivamente, né? Aqui, ó. Então, agora nós temos essa condição, né? E eu falei, cara, esse arquivo, o calendário de crescimento e o calendário do clima, vou deixar o arquivo na descrição, o arquivo aí, né? O link na descrição para vocês estarem baixando, tá? Então, só seguir aquele passo a passo que eu fiz aí no vídeo anterior aqui, né? Ao anterior ao vídeo aqui, né? E vai estar tudo certinho, né? Beleza? Detalhes é questão de onde ele vai estar, né? Se vocês mudarem lá a base do jogo, lá onde o jogo está instalado, vocês mudarem o calendário lá, ele vai mudar o calendário de todos os mapas padrões, tá? E mais alguns outros mapas que vão utilizar aquele arquivo lá, tá? Mapas modis que vão usar aquele arquivo lá. Caso não mude, você vai ter que abrir o arquivo zipado do mapa lá, do mapa modi, procurar a pastinha lá que eu mostrei e modificar lá dentro. O clima, daí cada mapa tem o seu. Então, você vai ter que entrar no mapa e mudar lá de positivo para negativo. Só pôr o negativo lá na frente que já altera aqui, tá? E se vocês gostaram desse calendário que eu fiz aqui, só está baixando. Isso aqui é meio que uma mistura. Eu fiz mais baseado no sul, tá? Mais na região sul, mas também levei em consideração alguns meses que são mais comuns, né? O plantio de milho, né? Mais comum para todas as regiões. Eu coloquei aqui, meio que fiz uma média, tá? E modifiquei, né? Como eu falei, modifiquei azeitona, estendi um pouquinho mais, enfim. Esse calendário aqui inclui feijão carioca, feijão preto, milheto e café. Como esse mapa não tem essas culturas, ele não puxa aqui o calendário. Não interfere em nada. Caso você já tenha essas culturas, ele já vai ter um calendário personalizado, tá? E se você estiver usando um mapa mod e tem outras culturas que eu não tenho nesse calendário aqui, ele vai aparecer ou a cultura vai aparecer aqui, mas sem o período de plantio e de colheita. Esse é o detalhe, né? Tem que incluir lá naquele arquivo lá o período, né? Para poder funcionar. Beleza, pessoal? Então, de novo, desculpa aí, foi um engano meu. Eu não sabia que isso ia acontecer, né? Se eu mudasse lá, porque eu achei que mapas modis, ele viria com o arquivo do calendário. Mesmo sendo padrão, ele vinha com o arquivo do calendário lá dentro do seu arquivo zipado, né? Eu achei que era assim. E que lá na base do jogo iria mudar só os mapas padrões, tá? Então, foi mal. Mas, né? Não tira o brilho desse mapa aqui. Esse mapa aqui é top, né? É muito show. Ainda mesmo assim, ele é muito top, tá? Então, vale muito a pena. Mas eu tinha que fazer esse vídeo aqui, né? Para não acabar causando nem um embaraço, nada, né? Pô, está passando um conteúdo, né? Passando uma fake news, né? Não, não estou passando. Foi só um mal entendido aqui. É um... Que eu... Enfim, foi sem querer, né? Foi sem querer, beleza? Então, aquele abraço, tá? Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar aquela posta lá para nós, né? Se inscrevendo e deixando o like, beleza? Um abraço. Fui! É! 1, 2, 3, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. 1, 3, 6, 7, 9, 11.